Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1623 de hoje, sábado 4 de junho de 2011, vamos às machetes. Justiça anula 5 milhões de multas de trânsito no Rio. Carro de gautinho é atacado a tiros. Bombeios invadem quartel central. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. O centro da promoção mulher moderna está na página 55 do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 7 da promoção smartphone já, da Vivo. E a promoção está na segunda edição, é verdade. Começa amanhã, é grátis, juntou, trocou, ganhou. Juntou 25 selos e recebeu um lindo relógio. Juntou 25 selos para ler um lindo relógio. Detalhes nas páginas 28 e 29 do dia. Ah, e melhor, é grátis. E o Jornal André Amorim começa agora. Você vai saber mais no Jornal André Amorim já está lá, pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-24-610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Minha Dinha. Mulheres e seus orgasmos. Mulheres e seus orgasmos. Asmática. Matemática. Mais, mais, mais. Suicida. É, eu vou morrer, eu vou morrer. Religiosa. Ai meu Deus, ai meu Deus. Margaína. Ai que delícia, que delícia. Negativista. Não, não, não. A pornográfica. Ai meu Deus, que tensão. A cozinheira. Mexe, mexe, mexe. E a casada. Amor, a empregada não limpou a música direito. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Justiça, anula 5 milhões de multas de trânsito no Rio. STF cancela definitivamente notificações emitidas pela Prefeitura do Rio, Detran RJ e Detro até 2005. Supremo considera ilegal exigir que motorista fosse obrigado a quitar multa antes de recorrer contra infração. Quem não pagou, não precisará pagar. Detalhes na página 10 do dia. Bombeio os invade em quartel central. Guarda-vidas retomam manifestações por melhores salários, 17 dias após a greve que terminou com prisões. Depois de protesto em frente à Assembleia, cerca de 300 deles ocuparam a unidade militar. A PM foi chamada e houve confusão. Comandante do batalhão de choque se feriu e foi para o hospital. Detalhes na página 16 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, kit e gás de carro explode em postos de São Gonçalo. Um morto e três feridos. Ainda na sessão Rio de Janeiro, nas páginas 4 e 5, caso Bruno, casa onde Elisa Samúdio teria morrido, vai virar uma igreja. Na página 30, na sessão País, ministro Palotti se defende e diz que não fez tráfico de influência. Nas páginas 46 e 47, na sessão Ataque, Flusão enfrenta o Cruzeiro de Cuca no Rio. Fora de casa, fogão pega o Ceara. Carro de garotinho é atacado a tiros. O ex-governador seguia de Cabo Frio para Campos. Balas atingiram o carro. Detalhes na página 30, na sessão País. E agora, as notícias do site Ofuxico, cujo site é www.ofuxico.com.br. Show de Roberto Carlos em Israel é destaque em mídia local. Já foram vendidos, ou é destaque segundo mídia local, né? Já foram vendidos 35 ingressos. A venda dos ingressos para o grande show que o Roberto Carlos vai fazer no dia 7 de setembro, feia da independência aqui no Brasil, né? No Salt-en-Pul, na Terra Santa, em Israel, começam, ou começaram na quinta-feira, dia 2, e o assunto ganha destaque na mídia local. O Rei foi noticiado em diferentes jornais, com direito a foto e matérias escritas em hebraico. O show promete aliar música e fé, além do novo projeto, proporcionar uma experiência única, que mistura turismo com entretenimento. Até o momento, já foram vendidos 35 ingressos, o que anima muito, pois em Israel, eles têm como tradição de comprar os ingressos em cima da hora. Vale lembrar que a ideia de Roberto Carlos cantar a Terra Santa partiu do empresário Gode Serena, da DC7 Produções, após uma viagem ao local para comemorar os seus 50 anos. O cenário fica cargo da designer S. Devlin, inglesa de 39 anos com invejável currículo. Entre seus projetos destacam-se Monster Ball, de Lady Gaga, além de compor os cenários de Muse, Kanye West, Pet Shop Boys e Shakira. A designer também está encarregada de realizar a semana de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O público vai poder apreciar um show único composto por orquestra, coral e repertório exclusivo com canções internacionais. Nomes como Sting e Bob Dylan, além de concertos de música erudita e inserções de grandes óperas, já passaram pelo palco da Southern Pool. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, site de prostituição anuncia a foto de Juliana Paz. A atriz é apresentada como a transexual Eva, em página espanhola. A equipe que cuida da carreira de Juliana Paz reuniu-se na tarde de ontem, sexta-feira, dia 3, para decidir a maneira mais rápida de tirar do ar as fotos da atriz nua em um ensaio realizado para a Playboy, em 2004, que estão sendo exibidas em um site espanhol de prostituição. Na saída principal do Jirona Erótica, ou Rirona Erótica, a atriz é apresentada como Eva, uma transexual operada que faz atendimento domiciliar com total descrição. Me chamo Eva, transexual operada com o sexo de uma menina, rosto de anjo e corpo de mulher, pervertida, carinhosa, doce e festeira. Atenso sozinha, peço descrição total. Também disponível para atendimento em residências e hotéis, 24 horas. Telefone para mim, as fotos são verdadeiras. Só estarei aqui neste mês de junho. Beijinhos, diz o anúncio do site. Em conversa com o Fuxico, as... Quer dizer, as fotos não eram verdadeiras, as fotos eram da Juliana Paz. Em conversa com o Fuxico, a assessoria da atriz explicou que até o final da tarde, uma providência será tomada por Ike Cruz, a empresária de Juliana, que deve acionar sua equipe jurídica. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 1623. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida. Abençoe, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a batalha. Tchau, tchau, tchau.